No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa quinta-feira, vinte e oito de abril, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia de alegria, nesse dia que o Senhor fez para nós. Louvado seja o Senhor, porque nessa quinta-feira, além da adoração que nós estamos tendo agora, porque a adoração começa toda quarta-feira, às oito da manhã, encerra às dezoito horas. Graças a Deus temos a missa de cura nessa quinta-feira. Então, louvando o Senhor por isso, louvando o Senhor por você que está me acompanhando. Eu abraço todos vocês que me acompanham para essa rede de emissoras que transmite o nosso programa nessa quinta-feira, pedindo ao Senhor que essas emissoras se tornem cada vez mais protegidas e evangelizadoras. Que a graça de Deus esteja na tua vida, agora e sempre. Abraçando você de Brasil e do entorno, que me acompanha pelo Sistema Renascidos em Pedecoste, pela Rádio Nova Aliança, pela Rádio da Canção Nova, e no Brasil e no mundo, pela sua emissora e pelo Sistema Renascidos em Pedecoste. Quero estar em Tua Presença Quero estar em Tua Presença Se tocado eu for por Tua Misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por Tua Misericórdia, novo eu serei. Tua Presença Tua Presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Tua Presença Tua Presença cura Todas as feridas que causei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Por mim Senhor Por mim Quero estar em Tua Presença 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 Tua Presença Tua Presença Eu serei, sim eu serei, Tua presença pura, todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, Tua presença pura. Caminhando com Jesus Cristo. Momento de oração. E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor por tudo que Ele tem feito na Tua vida. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, eu quero Te louvar, eu quero Te bem dizer, eu quero Te engrandecer, porque Tu és o meu Deus, porque Tu és o meu Salvador, porque Tu és o meu Redentor, porque Tu és o Deus da nossa vida, o Senhor que nos debesta, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos abençoa e o Senhor que nos transforma. Louvado seja por essa quinta-feira, louvado seja por todas as bênçãos que o Senhor está derramando na nossa vida, nesse dia, eu quero Te louvar, eu quero Te bem dizer, por todas as pessoas que estão orando comigo agora, por todas as emissoras que transmitem esse programa, eu quero Te louvar pela Vossa fitalidade, pela Vossa misericórdia e pela Vossa graça e pelo Vosso poder. Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso Deus, Tu és o Salvador, Tu és o nosso Redentor, e eu tomo posse da Vossa graça, eu tomo posse da Vossa misericórdia, eu tomo posse do Vosso poder e da Vossa bondade. Filho de Deus vivo, eu Te louvo, Filho de Deus vivo, eu Te bendigo, Filho de Deus vivo, eu Te engrandeço, pela graça, pela paz, pela esperança, pela confiança, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor Jesus Cristo, eu quero Te glorificar, eu quero Te bem dizer, porque eu sei que nessa quinta-feira o Senhor nos levanta, o Senhor nos tira do abismo, o Senhor nos tira do atoleiro. Eu tomo posse do Teu poder, do Teu amor e da Tua misericórdia. Louvado seja por isso. Você está rezando com o Padre Moacir Anastácio. E assim, vai louvando o Senhor, vai agradecendo o Senhor nessa quinta-feira na Tua vida. Reconheça os milagres de Deus, reconheça que foi o Senhor que fez na Tua vida. Reconheça a bênção de Deus nessa quinta-feira. Diga, Senhor, eu quero Te louvar pela minha família, pela minha casa, pela minha saúde, pelo meu trabalho, pelos bens que o Senhor me deu para administrar. Eu quero Te engrandecer. Eu quero Te exaltar, porque contigo tudo é possível. Que a força poderosa do Teu Espírito habite na nossa vida agora e sempre. Senhor Jesus Cristo, meu Redentor, meu Salvador, eu Te louvo. Eu Te engrandeço. Eu Te bendigo pela Vossa fitalidade, pela Vossa paz e pela Vossa graça. Muito obrigado. Meu Senhor e Deus, eu quero Te glorificar pela Semana de Pentecostes. Quero Te glorificar por todas as pessoas que estão se inscrevendo para trabalhar na Semana de Pentecostes de 2022. Por todos os milagres, por todas as bênçãos, por todos os prodígios que o Senhor vai fazer na nossa vida. Eu quero Te louvar pelas velas de Pentecostes, pela promessa que o Senhor nos fez há 21 anos. E todos aqueles que acenderam as velas de Pentecostes foram abençoados, porque o Senhor prometeu. E nós cremos na Vossa promessa. Nós caminhamos na Vossa promessa. Estamos debaixo da Vossa promessa. E isso é o suficiente. Isso é maravilhoso diante dos nossos olhos. A Vossa palavra. A Vossa bondade. A Vossa fitalidade. A Vossa compaixão. Eu quero Te exaltar. Eu quero Te bendizer. Eu quero Te glorificar. Pelo Teu poder, pelo Seu amor, pela Sua paz, pela Sua fitalidade. Louvado seja. Grandecido seja. Bendito seja. Senhor Jesus Cristo. Tu és o meu Deus. O Deus da promessa. O Deus fiel. O Deus que não é homem para medir nem para enganar. Eu quero Te louvar. Porque a Tua palavra é a nossa lei. É a nossa constituição. A Tua palavra e Teu decreto nos ajuda a viver e viver seguro. Viver na paz. Obrigado, Senhor, por todos os homens e mulheres que foram abençoados quando leram a Tua palavra. Quando tomaram posse da Vossa palavra. Quando foram curados pela Vossa palavra. Quando foram resgatados pelo Seu amor. Bendito seja o Senhor que tudo faz em nosso favor. Nada tem mais. E sou aqui. Nada tem mais. Nada tem mais. Muito de Ti. Olha para o Santíssimo. Muito de Ti. É o Senhor que te diz. Nada tem mais. Estou contigo hoje. Estou contigo hoje. Estou contigo hoje. Estou contigo hoje. Por quê? Estou contigo hoje. Cristo real. Ressuscitado. Melhor amigo. Olha para o Cristo. Pode olhar e diga para você mesmo. É o Senhor que te diz. Nada tem mais. Estou contigo hoje. Estou contigo hoje. Cuido hoje. Estou contigo hoje. Nada tem mais. Estou contigo hoje. Estou contigo hoje. É o melhor amigo. Melhor amigo. Estou contigo hoje. 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 Olha o que o Senhor está me dizendo. Não desisto. Nunca, nunca, nunca desiste de ti. Nunca desiste de ti. Estou contigo hoje. Não, nunca, nunca, nunca desiste de ti. Não, nunca, nunca desiste de ti. Ele quer a tua paz. Ele quer a tua saúde. Ele quer a tua felicidade. Estou contigo hoje. Toda vez que se afasta de ti. Olha para o Senhor. Nada tem mais. Estou contigo hoje. Nada tem mais. Muito bom de ti. Nada tem mais. Estou contigo hoje. Estou contigo hoje. Teu melhor amigo Te procurei por amor Mas não quis me deixar entrar Então te busquei pela mão Tal que eu possa me apresentar Tudo posso fazer por ti Passar pra você deixar Essa é minha promessa Quero e vou te ajudar Nada tem mais Estou aqui É o Senhor que te diz Nada tem mais Cuido de ti Você é cuidado de ti Nada tem mais E sou contigo Sou teu Deus Teu Redorio Conheça a nossa comunidade Acesse Renascidos em Pentecostes ponto com Eu quero te convidar para trabalhar na semana de Pentecostes Nós precisamos de pelo menos Duas mil e quinhentas pessoas Você vai ter até o dia dez para se inscrever para trabalhar na semana de Pentecostes Você também pode adquirir a camiseta do contribuinte para nos ajudar na realização dessa semana de Pentecostes 2021 Mestre que devo fazer para possuir a vida eterna Pentecostes dois mil e vinte e dois Mestre que devo fazer de bom para ter a vida eterna Precisamos da sua ajuda para realizar Pentecostes Deposite o valor que puder na conta Caixa Econômica Federal Agência vinte e três nove nove Conta corrente trinta e dois oito sete Dígito meia Operação zero zero três Doe também pelo nosso site e pelas nossas redes sociais Renascidos em Pentecostes Saiba como nos ajudar Ligando meia um nove 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 meia meia trinta e sete oito dois Obrigado pela sua doação Abra o seu coração Para acolher a palavra que é a luz para a sua vida E agora vamos meditar na palavra do senhor nos atos dos apóstolos capítulo cinco que diz Levantaram-se então o sumo sacerdote e seus partidaram Isso é a seita do seduzeus Cheio de inveja Deitaram as mãos nos apóstolos E meteram-os na cadeia Na cadeia pública Mas o anjo do senhor Abriu de noite as portas do cássaro E conduzindo-os para fora Diz-me Ide e apresentai-vos no tempo E pregai ao povo as palavras dessa vida Obedecendo essa ordem Eles entraram no tempo Ao amanhecer Puseram-se a ensinar Enquanto isso O sumo sacerdote e seus partidaram Reuniram-se e convocaram o grande conselho E todos os anciãos de Israel E mandaram trazer os a porto do cássaro Dirigiram-se para lá os guarda Mas abriram o cássaro E não os encontraram E voltaram informando A chama o cássaro fechado Com toda a segurança E os guarda de pé Diante das portas No entanto Abrindo as Não achamos ninguém lá dentro Essa notícia Somos sacerdote O chefe do tempo Ficaram perplegos E indagaram entre si Sob o que significava isso Mas nesse momento Alguém transmitiu-lhes essa notícia Aqueles homens Que meteste no cássaro Estão no tempo Ensinando o povo Palavra do Senhor Graças a Deus Com a palavra Padre Moacir Anastácio A força que vem da cruz Para você Amados irmãos e irmãs Depois de Pentecoste Começa O anúncio da palavra do Senhor Começa a festa dos milagres Das curas e das libertações Aliás, não começa Na continuidade Aquilo que o Senhor fez Durante três anos Resuscita-lhe o coração Do Somos sacerdote E dos seus partidários Isso é a seita Do Céu dos Eus Cheio de inveja Ressuscita a inveja Eles ficam cheios De inveja dos apóstolos E aí manda prender E aí prende E aí bate E aí mata E aí tenta calar Eles prendem os apóstolos Mas durante a noite O anjo do Senhor Desceu na prisão Liberta das correntes Abre as postas Manda para fora E ordena Ide apresentai-vos no tempo E pregai ao povo As palavras dessa vida Esse livro é vida A Bíblia é vida É o anjo que diz Anuncie para o povo Esqueça as autoridades Não tenha medo das autoridades Não tenha medo daqueles Que vos ameaça Tem até um candidato A presidente Que diz que Quando ser eleito Vai dizer Junto com os tribunais E levar os padres E pastores Para os tribunais Porque ele já está dizendo Que vai fazer isso Mas nós não devemos ter medo Nós devemos anunciar A palavra de Deus Querendo ou não Que eles Acredite ou não É a ordem que o anjo Dar para os Para os apóstolos E apresentai-vos no tempo Pregai ao povo As palavras Dessa vida Desse livro E anuncie sem medo No outro dia Quando ele se reúne As autoridades se reúnem E mandam buscar os apóstolos Não encontram ninguém Fica Preocupado O que aconteceu Quem foi e soltou Os apóstolos Quando eles estão Meditando e questionando O que havia acontecido Com os apóstolos Chega alguém Para dizer Aqueles homens Que vocês Meteram na prisão Eles estão no tempo Livremente Pregando a palavra Ensinando a palavra É isso que nós Devemos fazer Amado Não devemos ter medo De nada O que deve nos assustar O que esses homens Puderão fazer Conosso Nos colocar na prisão O próprio Jesus Cristo Foi preso Os apóstolos Foram presos Nos matar Mas nós vamos morrer Mesmo Amado Morrer Para nós É vida Nós que acreditamos Em Jesus Cristo Como diz São Paulo Viver para mim É Cristo E morrer É lucro Tem medo De que? Estar com medo Do que? Estar chorando Por que? Porque não tem fé? Porque não acredita? Devemos anunciar A Jesus Cristo O que agrade Ou não agrade Não estamos aqui Para agradar os homens De jeito nenhum Se foi para agradar os homens Que eu renunciei Meu pai Minha mãe Meus irmãos Futura família Filhos e filhas Aposentadoria Se eu renunciei o mundo Se foi para agradar os homens Eu sou o mais infeliz De todos os homens E não foi Não foi mesmo E não vai ser nunca Foi para fazer A vontade de Deus A vontade de Deus É que eu pregue Que eu fale Que eu anuncie Que Jesus Cristo É o Senhor O Salvador O único Salvador E não há outro Que possa nos salvar Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Pentecostes dois mil e vinte e dois Mestre, que devo fazer de bom Para ter a vida eterna De vinte e nove a trinta e um de maio E primeiro e dois de junho No centro de evangelização Renascidos em Pentecostes E três, quatro e cinco de junho No Tagua Parque Esperamos por você Uma realização Padre Moacir Anastácio E comunidade Renascidos em Pentecostes Deixe o Padre Moacir Anastácio Rezar por você E agora vamos orar junto Eu te convido A orar Comigo Nessa quinta-feira Onde você estiver Na situação Que você se encontra Quinta-feira Nós pedimos Cura Nós celebramos Missa de cura Eu quero pedir A sua cura Principalmente Você que está Doente Você que está Nos hospitais Você que está internado Você que tem alguém Da sua família Na UTI Entubado É hora da gente orar Oração de cura Pai amado No nome poderoso De Jesus Cristo No nome do teu filho Fiel e justo Eu te peço Que pela vossa misericórdia Venha nos curar Que pela vossa misericórdia Venha nos tocar Que pela vossa misericórdia Venha tirar de nós Agora todo cansaço Todo medo Toda tristeza Toda angústia Que pela vossa misericórdia Venha tirar de nós Agora toda doença Que pela vossa misericórdia O Senhor possa quebrar Essa corrente Das doenças hereditárias Doenças que passaram De geração em geração Até nos atingir Como uma flecha No vosso poder E na vossa graça Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu te peço Quebra essa corrente Do mal Quebra porque queremos Ser curado Nessa quinta-feira De toda a doença De toda a tristeza De toda a depressão De toda a dependência De todos os vícios Queremos ser livres Senhor Queremos ter a graça Da paz Na nossa saúde No nosso corpo E na nossa alma Na nossa casa E na nossa família Vem nos curar Vem nos curar Com seu amor De Pai Senhor Jesus Cristo Nessa quinta-feira Cura todos os membros Do nosso corpo Vai curando Com seu amor eterno Vai curando Senhor Os nossos ossos Nossa pele Vai curando O nosso sangue Senhor E vai curando Todos os orcos Senhor Toca com teu amor De Pai Agora Em cada orco Em cada sela Do nosso corpo Vai curando A nossa mente Vai curando Nossa cabeça Nossos pensamentos Vai curando Nosso consciente Nosso subconsciente Vá tocando Com seu amor De Pai Agora Que sejamos Tocado Que sejamos Curado Que sejamos Abençoado Senhor Olha para aqueles Que estão nos hospitais Olha para aqueles Que estão Nas UTIs Olha para aquelas Pessoas Senhor Que sofreram Um acidente E de repente Tiveram a vida Mudada Senhor Olha para elas Olha porque Tu és um Deus Poderoso O Deus Que nos transforma Um Deus Santo Um Deus Que tudo pode Olha para a nossa Vida agora E venha nos tocar E venha nos curar E venha nos abençoar Jesus Cristo Filho de Deus Vivo Que sejamos Tocado Que sejamos Curado Que sejamos Abençoado Sejamos Renovados Senhor Que nesse dia Possamos ver A vossa Fitalidade A vossa Bondade O poder Da oração Senhor Já dos Cristo Filho De Deus Vivo Toca Na nossa Vida Agora Toca Nas nossas Dores Na nossa Tristeza Toca Senhor Na nossa Alma Na nossa Mente Vai curando Senhor Vai curando Com teu amor De pai Faz Na nossa Vida Nessa Quinta Feira O que Fizeste Em Betânia Senhor Ressuscitaste Lazo Depois De quatro Dias De moço Senhor Senhor Faz 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 Agora Na minha Vida O que Fizeste Cafanaum O que Fizeste Jericó Com o Cego Baximeu Cura Nossa Cegueira Senhor Cura Nossa Tristeza Jesus Queremos Ouvir Aquela Palavra Que o Senhor Disse Para Zaqueu Hoje Hoje A graça Hoje A salvação Entrou Nessa Casa Senhor A casa Do nosso Coração A casa Da nossa Mente Nossa Casa Espiritual E física Senhor Mas Também Na nossa Casa Material Vai curando Vai Libertando Vai Transformando Vai Nos ajudando Vai Enchindo Nosso Coração De Alegria Senhor Sejamos Um Povo Alegre Senhor Alegre Porque Temos Um Deus Vivo Senhor Um Deus Que Age Na Nossa Vida Senhor Aqueles Que Estão Sofrendo Financeiramente Senhor Quantas Pessoas Desempregadas Quantas Pessoas Que Estão Devendo Quantas Pessoas Perturbadas E Preocupadas Senhor Olha Jesus Olha Para Todos Aqueles Senhor Que Tem Responsabilidade Com Casa Com Filhos Com Esposa Que Estão Desempregados Senhor Pela Vossa Misericórdia Pela Vossa Bondade Senhor Jesus Cristo Vai Tocando Vai Curando Vai Abençoando Pelo Vosso Poder Infinito Senhor Vai Entrando Na Nossa Casa E Na Nossa Vida E Vai Entrando Em Todo Nosso Ser Que Sejamos Tocado Que Sejamos Abençoado Que Sejamos Curado Meu 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 Redentor Meu Salvador Pelo Teu Santo Nome Pelo Vosso Poder Pela Vossa Paz Nos Cure Nos Transforme Nos Ajude Jesus Cristo Filho De Deus Vivo Nós Cremos E Reconhecemos Que Tu És O Nosso Deus Que Tu És O Senhor Que Tu És O Redentor Da Nossa Vida Senhor Jesus Cristo Que Nessa Quinta Feira Sejamos Abençoado O Senhor Conhece O Nosso Sofrimento O Senhor Sabe Do Teu Sofrimento O Senhor Sabe De Tudo Que Você Está Passando Então Tome Posse Da Graça De Deus Nessa Quinta Feira E Seja Curado No Nome De Jesus Cristo Pensão Final Compadre Moacir Anastácio E que o Senhor Te Abençoe E Proteja Que O Senhor Volte Se Olhar Para Ti E Te A Misericórdia De Ti Que O Senhor Volte Se Rorto Para Ti Te Dê A Paz Que O Senhor Te Abençoe Com O Nome Do Pai Do Filho E Espírito Santo Fica Com Deus Caminha Com Jesus Cristo E Até Seja Bem-vindo Ao Centro De Evangelização Renascidos Em Pentecostes BR Zero Setenta Ceilândia Acompanhe Nossos Eventos E Nossa Agenda Pelas Nossas Redes Sociais Para Mais Informações E Transmissão Ao Vivo Acesse Renascidos Em Pentecostes